Primeiro, eu quero dizer que está aqui a Fazer e está aqui a Asbraer. Essa foi a primeira conquista nossa, transformar a Asbraer numa entidade que era dos patrões, hoje, Lúcia, é uma entidade que cuida da extensão rural e trabalha em sintonia com a Fazer. Isso é uma conquista nossa na extensão rural. O outro ponto que eu queria destacar é que, em 2003, a extensão rural era apenas uma ação do orçamento do governo federal. Já tinha um orçamento de 5 milhões. Vocês imaginam, em 2003, o que isso representava. Hoje está aqui a André representando o Ministério da Agricultura. Naquela época, a extensão rural eram dois funcionários lá no Ministério da Agricultura, e que isso era o que resumia a extensão rural para o Estado brasileiro. Depois, em 2006, nós tivemos a Lei da Agricultura Familiar, que foi a primeira grande conquista, em julho de 2006. O governo federal, que o Lúcio vai apresentar, que participa com muito pouco ainda, com os recursos, mas que não participava com praticamente nada, lá, em 2010, foi estacionada a Lei Geral de Aterro. Foi uma conquista importantíssima. E aqui está o Pietro, está o Luiz, está o Sr. Rival, que participaram daqueles momentos, em que lá no Congresso, o Congresso, nem recebido nós éramos, porque lá na Câmara tem mais de 12 mil assuntos e faz parte da pauta do Congresso Nacional. E hoje vocês viram que a extensão rural é prioridade, tanto é que foi criada na Natéria. Depois, nós criamos, em 2011, uma subcomissão de Agricultura Familiar, que está aqui eu e o Congresso, que fomos membros dessa subcomissão, junto com essa frente parlamentar, com o Urbem, aqui do MDA e da AMER, com a Fazer, com a Asfraer, foi onde nós construímos um documento para a criação de um órgão federal para coordenar a extensão rural. Até porque, Congresso, eu tenho feito um análise. A extensão rural divide em três momentos. A sua criação, a sua extinção da EMRATER em 1990, e para nós agora, doutor Paulo Guilherme, a criação da ANATER. Seriam os três marcos nesses 67 anos da extensão rural. Lá na Comissão de Agricultura, e o Padre Tom está presente aqui, nosso deputado, ele sabe a dificuldade que é da gente caminhar com o tema da agricultura familiar e da extensão rural. Hoje, já é muito mais pacífico, né, Mongás? Mas ainda somos minoria para garantir na pauta lá na Câmara Federal, especialmente na Comissão. Mas mesmo assim, em 2012, Mongás, nós aprovamos uma emenda de 100 milhões. Primeira vez que a Comissão de Agricultura colocou uma emenda para a extensão rural, foi em 2012, que serviu para implantar o Brasil sem miséria em todos os estados brasileiros. Indo um pouco já para o encerramento, eu queria deixar perguntas aqui para nos ajudar a pautar esse seminário. primeiro, o serviço é tão importante, mas será que a sociedade nos reconhece como nós somos imprecidíveis, como a educação, como é a saúde? Eu comecei falando das conquistas, e agora? Da agora para frente. Outro ponto, como é que vai ser, Urbem, o DATER, o Departamento de Extensão Rural, depois da direção da ANATER? Qual é o papel que vai desempenhar? Outro ponto, a Secretaria da Agricultura Familiar. E agora eu vou colocar o ponto mais polêmico aqui. Eu usei a tribuna da Câmara Federal na quarta, o Volcás também usou. O que corre lá nas reuniões, nesse corte que o presidente vai anunciar, que vai ser extinto a milhares? A parte do INCRA, dos assentamentos, crédito fundiário, os agricultores que estão abaixo da linha de pobreza, o Cádio, onde iria para o MDS? E os outros agricultores mais consolidados iriam para o Ministério da Agricultura. Aí é onde nós sempre nos posicionarmos. Tudo que vem da produção rural é agronegócio. Só que tem o agronegócio familiar e não familiar. Esse grande explotador de soja, da carne aqui de Rondônia, ele não precisa do mesmo tratamento do Estado, porque ele produz comodos para exportação. O agricultor familiar, que preserva a nossa cultura, nossas tradições, ele produz no mercado interno. Ele tem que ter um tratamento diferenciado no Estado. Então, por isso que nós, estou colocando esse tema aqui, é a segunda vez, né, Mugás? Nós colocamos de público. Eu tenho uma polêmica. Até, e o Dr. Paulo, muito habilidoso, está ouvindo em todos os seminários, tem alguns contos, mas não podem abrir mão. Nós não queremos que as entidades estaduais, estatais, sejam tratadas como as entidades públicas, não estatais. O dinheiro para a extensão rural nos Estados tem que ser passado fundo a fundo. Então, não queremos que seja feito convênio. Pode ser chamada pública, a gente participar, não. O governo federal tem que tratar todos os Estados como o Estado. Não é tratar uma entidade que é pública, é importante, igual o trato do Estado. Outra coisa, nesse repasse, Dr. Paulo tem ouvido isso muito no histórico, nesse repasse, a ser feito, é preciso criar alguns critérios. Por exemplo, Minas Gerais, Rondônia, vai receber os recursos oriundos do orçamento da Anatéria, ele tem que cumprir alguns critérios. Por exemplo, fazer concurso público, ter o piso nacional de salários dos extensionistas, por isso que eu tenho uma PEC tramitando, eu tenho um piso nacional de salários dos extensionistas. Tem que criar alguns critérios e o recurso só vem para o Estado, numa relação federativa, mas que tem critérios para o nosso serviço não ser desmontado. E outra coisa, não é possível implantar um serviço, um sistema nacional, se não for parceiro dos Estados. O orçamento de 2 bilhões da Anatéria foi 85% dos Estados.